Olá pessoal, sejam bem vindos aqui a mais um vídeo no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós hoje estamos em Steelcraft Gold, é verdade pessoal, Steelcraft Gold, o que é o Steelcraft Gold, pergunto a vocês, Steelcraft Gold é o nosso servidor de criativo, como podem ver nós estamos em fase de configuração de plugins e construção do spawn e por aí adiante, neste momento o server só está aberto aos membros do Steelcraft Vanilla, da comunidade Steelcraft, estamos a trabalhar arduamente para construir os vários pontos, porque existem vários mundos, mas muito brevemente vai estar disponível para vocês, vocês poderem vir, visitar, construir, por aí adiante, só um bocado com o pessoal, ajudar-nos aí em umas construções, construir as vossas próprias casas, construções e aquilo que vocês quiserem, neste mundo e num dos outros três também, vai haver, vai ser uma série de condições que vão ser colocadas mais à frente, mas para já queria anunciar que nós estamos a trabalhar arduamente neste projeto e que nas próximas semanas iremos lançar uma espécie de Early Access do Steelcraft de Gold, ok, em que vamos escolher uma dúzia de pessoas possivelmente, para virem então aqui para o pé de nós começar a construir e testar os plugins todos e verificar como é que as coisas estão a funcionar, para depois então abrirmos definitivamente ao público em geral. Este projeto faz parte de um projeto maior, existem outros dois servidores que estão para ser lançados também no Steelcraft, mas eu não quero adiantar muito para já, porque não quero estar a dar testes no pé, por assim dizer, porque ainda não arrancaram sequer, está só em projeto para já, este é que já arrancou e já começa a ficar pronto, está a ficar giro por acaso, já não falta muito para nós vos convidarmos então a virem começar a testar o servidor, por isso, se vocês quiserem participar nessa fase de acesso antecipado ao Steelcraft Gold, para nos ajudar a testar os plugins e por aí adiante, não se esqueçam de deixar aí nos contactos, para que nós possamos entrar em contacto com vocês e falarmos um bocado sobre como é que vai funcionar e como é que não vai funcionar e o que é que vai ser preciso e o que é que não vai ser preciso. Mas bem pessoal, por hoje é tudo, é um vídeo muito curto, foi mesmo só para fazer o anúncio do nosso Steelcraft Gold, espero que não se esqueçam de deixar aí o like e partilhar o vídeo com os vossos amigos também, o Facebook, Twitter e todas as redes sociais existentes. Se é a primeira vez que estás a ver, estás no canal, muito bem-vindo à família, não te esqueças de subscrever aqui o canal do Tuga para ver isto e muito mais. Tirando isso, abraço e beijinhos e até à próxima.